Podemos determinar a derivada de uma função f em a, designada por f' de a, calculando esta expressão. À primeira vista, isto poderá parecer um pouco estranho, mas se pensarmos no que nos diz esta expressão, no fundo ela pega no declive da reta que passa pelo ponto a, f de a. Vamos imaginar que a função f corresponde a este gráfico. Temos o gráfico da função f. E se considerarmos que temos aqui a abscissa a, este é o eixo dos valores de x, então aqui vamos ter o ponto a, f de a. E na expressão também temos aqui o a e o f de a. E depois, se considerarmos um qualquer valor de x, por exemplo este, e por isso aqui temos o ponto x, f de x, e também na expressão temos o x e o f de x, e agora reparem, aqui no numerador temos a diferença entre as ordenadas dos dois pontos que assinalamos. O valor absoluto desta diferença vai corresponder ao comprimento deste segmento aqui. No numerador temos a diferença entre as ordenadas, e no denominador o que temos é a diferença entre as abscissas dos pontos que marcamos, cujo valor absoluto corresponde a este segmento aqui. Então aqui temos a diferença entre as abscissas. E o que nos dizem é que a derivada de f em a corresponde ao limite deste quociente à medida que x se aproxima de a. À medida que o valor de x se aproxima mais e mais e mais de a, o que vai acontecer ao declive da reta secante ao gráfico que passa por estes dois pontos. Quando x se encontra aqui, a secante cujo declive estamos interessados em conhecer vai ser esta. Mas à medida que x se aproxima de a, o declive da reta secante ao gráfico que passa pelos pontos de abscissas a e x vai se aproximando cada vez mais do declive da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa a. E é precisamente esse limite, o limite que obtemos quando x se aproxima de a, que vai corresponder à derivada de f em a. A derivada de f em a corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa a, assumindo que esse limite existe e é finito. Agora, tendo isto presente, vamos ver o que nos é pedido. Dizem-nos, considerando a informação anterior, observa a igualdade que segue e indica uma expressão para a função f e o valor de a. Então, aqui temos a derivada de f em 5. Ou seja, queremos o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 5. Aqui era no ponto de abscissa a e agora queremos o ponto de abscissa 5. Então, aquilo que nesta expressão correspondia ao a, agora vai corresponder ao 5. E onde na expressão inicial tínhamos f de a, agora temos 125. E f de x vai corresponder a quanto? Então, aqui tínhamos f de x menos f de a. E agora temos x ao cubo menos 125. E isto faz sentido. Reparem que se estamos a dizer que f de x é igual a x ao cubo, então faz sentido que f de 5, ou seja, f de 5 vai ser igual a 5 ao cubo, que é igual a 125. E aqui também temos a mesma correspondência. Aqui temos o limite à medida que x se aproxima de a e aqui à medida que x se aproxima de 5. Portanto, completando o que nos é pedido, temos esta é a derivada da função f de x igual a x ao cubo, considerando a igual a 5. E já agora, tal como fizemos antes, podemos esboçar o gráfico desta função. Vamos fazer aqui o eixo vertical para os valores de y e o eixo horizontal para os valores de x. E vamos marcar aqui o 125. Ao longo desta reta, o y é igual a 125. E vamos dizer que a abscissa 5 fica aqui. E claramente estamos a considerar escalas diferentes para os dois eixos, mas a função, ou melhor, o gráfico da função x ao cubo, vai corresponder a algo deste tipo. Comporta-se assim, passa pelo ponto 0, 0 e depois vem por aqui. Então, aqui o a da igualdade anterior vai corresponder a 5. E este ponto que aqui assinalamos corresponde ao ponto de coordenadas 5, 125. O 125 que temos aqui, o valor de f de 5. E depois, estamos a considerar o declive da reta secante que passa neste ponto e num outro ponto qualquer de abscissa x. Se considerarmos este ponto aqui, ele terá como coordenadas x, x ao cubo, já que vimos que x ao cubo é a expressão de f de x. Temos então aqui um esboço do gráfico da função dada, em que y é igual a x ao cubo. Regressando ao que nos era dado, esta expressão aqui vai corresponder ao declive da reta que passa pelos dois pontos que acabámos de marcar. E se queremos o limite deste declive, à medida que x se aproxima de 5, consideramos este x arbitrário, mas se considerarmos que este valor de x se vai aproximando mais e mais de 5, a reta que passa pelos dois pontos definidos vai se aproximando mais e mais da reta tangente ao gráfico de f no ponto em que x é igual a 5, correspondendo a algo deste tipo e cujo declive é igual à derivada de f em x igual a 5.